Olha aqui, acabei de pegar aqui dentro de casa Uma cobrinha Dentro de casa ali que A Julieta entrou Com essa cobra na boca Eita, quem conhece avisa aí Que cobra é essa? Peguei aqui no bode Eu tenho uma Uma fobiazinha de cobra gente Pela cabeça Não parece que é venenosa não, não conheço nada de cobra Mas a cobra venenosa geralmente Ela não tem olhos bugalhados assim não E a cabeça é triangular Mas Soltar lá no mato de novo Aparentemente não é venenosa Mas calma aí, deixa eu fazer uma pesquisa aqui rapidinho Pesquisa aqui na internet Hoje em dia fica fácil saber das coisas né É só tirar uma foto dela Que você consegue pesquisar as coisas Segunda pesquisa que eu fiz aqui Essa aqui não é venenosa mesmo não É uma não sei o que lá Não sei o que lá Conhecida como cobra do capim Não é venenosa E aí negão? Bicho, por que tu tomou a cobra da Julieta? Moça, tem que parar com essas loucuras de vocês Que tá pegando cobra bicho Uma hora da merda viu E tu tem que parar de falar as coisas Só pensando no teu ponto de vista limitante Levando apenas em consideração Tuas capacidades físicas inferiores Bora Juninho, é tua vez de pegar a cobra agora Tá bom Mas essa aí não é venenosa não? É não, a Julieta tá viva lá ainda Mara que tu tá de loucura, moça Deixa eu botar logo essa cobra pra cá Já é a segunda vez que eu encontro os gatos com cobra dentro de casa Mas graças a Deus Todas as vezes era só cobrinha assim Que como o cara é mojo Que controla, né? As pragas do ambiente Pragas entre aspas, né? Porque todo animal tem o porquê de ter ele na natureza Se ele tá ali, se ele existe É porque ele serve pra controlar alguma coisa Então, muito cuidado aí Quando você for exterminar alguma praga, né? Pode acontecer algum desequilíbrio aí E depois vai dar uma merda grande Por isso que meu plano de governo é castrar metade da humanidade Que vocês estão tudo fora de controle Toda vez que aconteceu algum desequilíbrio Foi porque algum humano se intrometeu na natureza Nunca achei que eu ia concordar com o Júlio em alguma coisa Quer dizer, menos com a parte da castração, né? Mas essa é a parte mais prazerosa Quer dizer, mais importante pro meio ambiente Só pra vocês terem uma noção Direto, tem um monte de comentário aí perguntando Se eu não tenho problema com pulga e carrapatos aqui com os meus bichos, né? E eu moro do lado de um pasto aqui, gente Era pra ter essa infestação de carrapato, né? Que onde tem vaca, tem muito carrapato Mas aqui é cheio de passarinho Tem uns quero-quero que fica por aqui também Tem um casalzinho que tá por aqui desde sempre Desde que eu me mudei pra cá E quero-quero, gente Come cobra Come um monte de inseto, né? E ajudam bastante no controle das coisas E enche o saco o dia todo também O raio, né? Enche o saco, né? Tem dia que passa o dia todo gritando Começa de manhã e vira noite Mas se estão na natureza Pra alguma coisa importante eles servem Como eu sei que na internet sempre vão reclamar de alguma coisa Eu não tô afim, gente De ir lá longe nesse sol quente Soltar essa cobrinha lá longe no meio do mato Eu vou só jogar por cima da cerca aqui Que ela vai voltar pra onde ela veio Se bem que ela veio pra cá Porque ela tá fugindo de alguma coisa, né? Provavelmente queimada Aqui tá difícil, ó Não! Não faz isso! A gente tá no meio do treinamento Eu pego de volta Se aquieta aí, moço E solta Tira a mão de mim Senão eu vou te bagaçar na unha Tá, tá, tá bom, tá bom É, grau bicho Vai ser difícil conseguir outra cobrinha daquela Ainda mais nesse tempo Que o povo fica tocando fogo em tudo O raro, né? Sol, sol Eita, galera Tá quente mais aqui, ó Meu Deus do céu Olha aqui Ninguém Ninguém aqui, ó Por causa do calor monstro que tá fazendo O sol Pelando Mais do que o normal Os bichos tão tudinho lá pra sombra Já aproveitando esse vídeo aqui Porque entrou no tema, né? Entrou no assunto aí do calor e etc Gente Você aí Faça um apelo pra você Que gosta de tocar fogo em tudo Meu Deus do céu Todo ano Quando chega nessa época aqui do ano Nossa região aqui Quando eu falo que aqui é verão Muita gente aí de outros estados Acho estranho Porque em outros lugares aí é inverno, né? Mas o Brasil é assim, gente O Brasil tem vários climas diferentes E aqui É verão, né? E todo ano Todo ano Quando chega nessa época do ano De seca A única diferença do verão pro inverno Aqui onde eu moro É só porque no inverno chove todo dia E no verão fica sem chover por meses, né? Aí o pessoal faz o quê? Como tá sem chover E muita gente Sei lá Vai plantar alguma coisa E eles querem limpar E eles vão lá E tocar fogo Porque é mais fácil tocar fogo, né? Só o que acontece Quase sempre esse fogo sai do controle Porque fagulha voa Cai lá no pasto do vizinho Cai em outro lugar Cai na floresta E sai pegando fogo em tudo Inclusive um dia desse Até mandei mensagem Pro proprietário aqui da chácara Que tocaram fogo Aqui perto da casa dele Pais, olha o que fizeram Aqui no fundo do pasto Olha ali Tocaram fogo ali do outro lado E esse fogo vai se alastrar Aqui pro teu pasto, moço Vai acabar com tudo aqui, ó E meu pai tinha um sítio E toda vez que alguém Tocava fogo por perto O fogo passava pro sítio do meu pai E uma vez o fogo entrou lá E quase acabou com tudo Da nossa roça Tem vários motivos Do porquê eles tocam fogo É pra limpar É pra plantar Às vezes eles querem, sei lá Matar a braquiara Os matos E tocar fogo sai mais prático E esse fogaréu doido aí É todo ano Só que agora tá pior No meu caso Sempre quando eu vou limpar aqui Eu não, né? Eu pago um jardineiro pra vir Porque é muito grande aqui Ele vem com a máquina Ele limpa tudo E ele tava juntando as coisas Pra tocar fogo Porque é normal Junta o mato e toca fogo Aí eu proibi Eu falei Não, aqui se não toca fogo Nada Aí aqui eu peço Pra levar o mato Lá pra fora E ele fica lá no canto Da chácara Lá o mato E é mato, né gente? É folha É matinho Que tem aqui É erva daninha Então fica lá no canto Lá do muro Lá pro lado de fora E se a prefeitura Não vier passar aqui E pegar o mato Fica lá Ele seca E volta pra terra, né? É mato É coisinha besta aqui Não é lixo Entendeu? Eita Esse avião Tá passando perto Caramba Esse avião Passou tão perto Aqui que deu até medo Ih rapaz Será que é o suplemento De emergência Que eu solicitei? Rapaz Eu nunca tinha visto Passar um avião Assim tão perto Não tá normal não Esse negócio aí Oi, 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 oi Agora que viesse tocar Que a gente tá pra cá Virem correndo Os dois ali, ó Os recrutos do Júlio Hoje vocês estão dispensados O treinamento de hoje Foi cancelado O entrosado do insolente Jogou a cobra fora E aí, humanos Só lembrando vocês Que o sorteio da minha ação de agosto É nessa terça-feira Dia 10 de setembro E você que ainda não adquiriu Nenhum dos meus bilhetes Se ainda quiser participar Corre lá no meu site de ações Que ainda dá tempo E com apenas 20 centavos Você concorre a 3 prêmios De 10 mil reais pra cada um E 20 bilhetes bônus De 500 reais E essa caneca exclusiva Das minhas ações Ma, ma, oi Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Olha o aviãozinho Olha o aviãozinho Na verdade O prêmio principal é a caneca É o dinheiro que vai de brinde Pra participar É só entrar no site Açõesdojulio.com.br Comprar quantos bilhetes você quiser E aguardar a data do sorteio E como eu sou um gato honesto As minhas ações estão legalizadas Na Loteria Federal E são feitas através da Lotep Obrigado por participar Boa sorte Até a próxima E valeu Compra aí Deixa de ser ruim E aí humanos Já tá na hora de parar De acabar com tudo né Vocês vão ficar mais tempo Nesse planeta do que eu viu Aí depois que eu castrar todo mundo Vai ficar muita gente chorando Ai Júlio Por que você fez isso comigo? Mas vocês não se aquietam? Por raiva viu SOS Amazônia Não toque fogo Plante uma árvore Ha! 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 Ha!